Recentemente um aluno aqui da Universidade de E-Commerce entrou em contato dizendo que as vendas da loja virtual dele vinha caindo nos últimos meses e ele não sabia o motivo, ele falou que ele não conseguia entender o porquê que as vendas estavam caindo e ele pediu ajuda aqui no suporte e aí a gente fez um checklist e compartilhou e a gente resolveu gravar essa aula inclusive para passar para você também o que você pode avaliar dentro da sua loja virtual caso as suas vendas estejam caindo nos últimos meses. São oito fatores que eu vou passar aqui, que são oito fatores fundamentais para você avaliar no seu negócio, na sua loja para quando as suas vendas estiverem caindo ou mesmo não esperar suas vendas caírem você está sempre de olho nesses oito fatores para você não deixar que as vendas caiam ou reverter esse cenário caso esteja acontecendo com você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal eu já peço para você se inscrever porque toda semana a gente tem aulas novas, a gente tem dicas, a gente tem muito conteúdo de valor que vai ajudar você no seu negócio, vai ajudar você a ter excelentes resultados e muito sucesso. Mas antes de eu falar desses oito fatores, é muito importante você ter em mente que contra dados não argumentos, você precisa ter dados da sua loja, você precisa metrificar todos os processos para você conseguir tomar ações, para você conseguir a partir de dados tomar decisões, não ficar agindo na base do achismo, de coisas que você acha que deve mudar ou de acha que deve fazer para ter resultado. Então contra dados não argumentos. E para que você consiga ter dados, é essencial, é fundamental que você tenha configurado o Google Analytics na sua loja virtual. Você precisa configurar a ferramenta de relatório, de análise de dados do Google dentro da sua loja virtual. A configuração é extremamente simples, você coloca só o script dentro da sua loja virtual e ele já vai passar a computar o comportamento, navegação, todos os processos, tudo o que acontece na sua loja. E a partir disso você consegue dados suficientes para tomar decisão, para saber o que está acontecendo e para a partir de então tomar decisões para melhorar os seus resultados. Já entrando então aí no primeiro ponto, ele está relacionado com as origens de tráfego. Você precisa validar, avaliar quais origens de tráfego te geram resultado. Então você precisa medir qual das origens de tráfego te geram resultado e aí você comparar com as origens que continuam te dando resultado ou as que deixaram de dar resultado. Então vamos aos exemplos. Então imagina que há um tempo atrás você tinha muitas vendas vindas do Instagram, algumas vendas vindas do Google, Google AdWords você fazia ação, outras vinham do Google Shopping, muitas vendas vinham de algum influencer digital, você fazia parcerias, fazia ações com alguns influenciadores e aí vinha bastante venda de lá. Então você tem que ter um mapa para saber quantos por cento das vendas vinham dos influenciadores, quantos por cento vinham do Instagram, quantos por cento vinham do Google Shopping e por aí vai. Você tem que, em cada origem de tráfego dessa, você precisa saber quanto delas representava na sua venda final. Essa métrica é fundamental, você tem que saber isso. Se você não souber o percentual de vendas que cada origem de tráfego te gera, você está agindo de uma forma muito amadora e totalmente no escuro, porque qualquer problema que acontecer nas vendas, você não sabe aonde mexer. Então quando você tem esse relatório, sabendo o percentual que cada origem de tráfego te gera em vendas, você compara. Será que qual das origens de tráfego que comprometeu mais as vendas, que diminuiu? Às vezes é uma parceria que você tinha com algum influenciador que essa parceria não está mais ativa e aí por isso as vendas caíram daquela origem de tráfego. Ou alguma campanha que você tinha no Google AdWords, no Google Shopping, que também não está mais ativa ou que perdeu desempenho e consequentemente ela parou de gerar vendas. Anúncio no Facebook ou qualquer tipo de ação. Então você saber quanto que cada origem gerava e quanto ela está gerando vai te dar um forte indício de onde está o problema e como você faz para reverter o problema. E já indo para um segundo ponto, está relacionado com o tráfego em si. O número de visitas geral, total da sua loja, ele aumentou, ele diminuiu, ele permanece o mesmo? Porque assim, se o número total de visitas diminuiu, já é um forte indício que você pode ter problema em venda. Se você tem menos pessoas entrando na sua loja, provavelmente, não é garantido, mas é provavelmente, você também vai ter uma diminuição no número de vendas. Então se você teve menos visitas, você pode estar com problema de tráfego e aí você tem que avaliar o geral. Então esses dois pontos que são relacionados a visitas, a tráfego, eles são fundamentais porque eles por si só já podem definir o motivo pelo qual você não está vendendo. Um terceiro ponto para você avaliar e que justamente era o problema que estava acontecendo com esse aluno é as categorias, os produtos que você vendia há um tempo atrás que as vendas estavam boas. São os mesmos produtos e as mesmas categorias de agora? Então você pode, o que pode acontecer em alguns segmentos, em alguns mercados? Você tem alguns produtos, alguns modelos e depois de um tempo aqueles modelos saem de linha, troca, coleção e você não tem mais aqueles modelos. E aí na hora que você vai tirar um relatório de avaliação de vendas, você vai ver que no período anterior o modelo A, B e C eram os que mais geravam vendas, porém agora esses modelos saíram de linha, não tem mais estoque, não fabrica mais e aí consequentemente você perdeu vendas porque aqueles modelos que mais vendiam não vendem mais. E quando eu falo em modelos também serve para categorias, às vezes uma categoria específica que você trabalhava não tem mais na sua loja. Então claro que isso varia de mercado para mercado, mas isso é um ponto que às vezes afeta demais e as pessoas não percebem que o simples fato, que não é tão simples, é um fato bastante importante, de você deixar de vender alguns produtos ou deixar de atuar com algumas categorias vai comprometer diretamente as suas vendas, os resultados de vendas. Então você quando está fazendo essa comparação de queda de vendas, são os mesmos produtos, são as mesmas categorias? E já entrando agora no quarto ponto, se são os mesmos produtos, as mesmas categorias, o preço teve variação? Esse preço aumentou porque você teve que comprar um estoque novo e aí o preço no fornecedor estava mais caro, você teve que repassar esse aumento para o seu consumidor? Houve alteração de preço nisso? Você tinha algum cupom de desconto, alguma promoção ativa há um tempo atrás que essa promoção não está mais veiculada, essa promoção não existe mais, esse cupom não está mais válido? Isso já seria o quinto ponto. Alguma promoção vinculada aos seus produtos, alguma categoria também pode influenciar, porque se aquilo não está mais ativo, claro que as vendas podem cair por conta disso também. Um outro ponto, que seria o sexto, é em relação ao frete. Será que o frete aumentou, mudou alguma questão em relação ao próprio correio, alguma transportadora que você trabalha, que o valor do frete ficou mais caro ou o prazo de entrega ficou maior? Se isso também aconteceu, compromete diretamente também no seu resultado de vendas. O sétimo ponto está relacionado com a sazonalidade. Às vezes o segmento que você atua, o produto que você vende, é um produto sazonal, que ele vende só em determinadas épocas do ano. Vamos fazer aqui um exemplo muito conhecido, que é a própria Cacau Show, que vende chocolate. As épocas do ano que a Cacau Show mais vende, é a Páscoa, Dia das Mães e Natal. Essas são as épocas que eles mais vendem. As outras épocas, o número de vendas cai muito, porque o produto que eles vendem tem mais demanda, tem mais procura nessas épocas. E aí, consequentemente, são as épocas que eles mais vendem. Então, eles não podem comparar, por exemplo, as vendas do mês de Páscoa com as vendas do meio do ano. Claro que as vendas do meio do ano vai ser menor. Então, eles falam, pô, eu estou preocupado das vendas de junho caíram em comparação ao mês da Páscoa. Claro, porque você vende um produto sazonal. Então, se você tem no seu segmento, no seu mercado, essa particularidade de trabalhar com produtos sazonais, uma maneira de você tentar equilibrar é colocar outros produtos. Colocar produtos que não sejam tão sazonais, né? Ou, na época que a sua demanda for a maior, você investir mais, para você conseguir vender além e essa venda a mais, ela cobrir os próximos meses que não vão ter tantas vendas por conta da sazonalidade. Exemplos mais práticos também, você pode colocar ali roupa de frio, né? Um agasalho muito quente, ele tende a vender mais no inverno. Sei lá, bolsa de praia, que é o bolso que tem um tecido específico para a praia, ela tende a vender mais no verão, né? Em outras épocas, ela não vai vender mais. Então, a maneira de você resolver, até como a própria Cacau Show resolve, ela tem um mix de produtos variados, aonde ela consegue, lógico, na época de sazonalidade alta, ela vender mais, porém, nas outras épocas, ela trabalha outros comportamentos de compra. Então, ela consegue vender para quem quer dar presente, para quem quer fazer consumo próprio, não necessariamente só nas épocas de sazonalidade alta. E o oitavo ponto pode estar relacionado com a tecnologia, com a sua plataforma, né? Já vi vários casos de as vendas caírem porque a plataforma está com desempenho ruim, está mais lenta, está com algum erro em algum processo de navegação, foi instalada alguma atualização na plataforma, e aí essa atualização está dando um bug em algum dos processos, em algum dos passos que ainda ninguém percebeu, e isso está comprometendo as vendas. Então, a parte de tecnologia de plataforma, ela também pode comprometer. Então, se você tem um número de vendas X durante um certo tempo e, de repente, esse número cai, um dos pontos que pode acontecer por repentinamente houver a queda é a plataforma, a tecnologia. Alguma coisa foi feita, atualizou, mudou de provedor, você mudou de hospedagem, você acrescentou um módulo, acrescentou um plugin novo para você fazer alguma coisa que você queria adicionar, né? E isso pode ter comprometido o que já estava funcionando. Então, toda vez que for fazer qualquer pequena alteração em plataforma, você precisa retestar, ver se está tudo certo, porque ela pode ser responsável, sim, por um problema, né? Por uma queda de vendas repentina, principalmente. Então, esses foram os oito pontos que são muito importantes para você ter um checklist para avaliar frequentemente e, principalmente, quando as suas vendas caem, né? Eu sugiro você olhar sempre para nem deixar elas caírem, porque se você identificar algum deles já, você já tomou uma ação para conseguir corrigir. E, claro, como eu falei no início do vídeo, tem que medir tudo. Você tem que ter dados para poder tomar decisão e decisão correta. Caso contrário, você vai agir no achismo, né? Tentativa e erro. E esse não é o caminho correto para você ter sucesso na internet, beleza? Então, eu queria que você deixasse o comentário aqui embaixo se você já tentou fazer esse checklist, se você tem problemas com algum desses pontos que não ficou tão claro, que você precisa de uma ajuda, de um complemento a mais aqui nosso para a gente poder ajudar você, beleza? É isso aí, valeu. Até a próxima aula.